Quem já se deparou com uma árvore e teve curiosidade de saber o nome dela? Muita gente tem essa curiosidade, né? Pra quem costuma ficar curioso, curiosa, agora a informação tá rápida na palma da mão. Na Praça 7 de Setembro, em Palhoça, foram instalados chips com leitura, né? QR Code. Você consegue com o celular lá na árvore, pimba! E fica descobrindo mais sobre ela, a história dela, o que ela é. Muito legal essa iniciativa, vamos ver. Elas estão ali, fazendo um papel importante na nossa sobrevivência. Mas sempre passam despercebidas. Ou só são lembradas quando só aparece e o tempo esquenta. Mas basta perguntar nas ruas que a curiosidade logo vem à tona. A senhora sabe que árvore é aquela ali? Essa eu não sei, né? Gostaria de saber? Sim. Não é estranha pra mim, mas não me lembro o nome dela. Ela é uma das mais antigas aqui da praça. É, Figueira não é. A senhora sabe que árvore é essa aqui? Eu não. Mas essa curiosidade tem prazo de validade, pelo menos no município de Palhoça. O projeto piloto, desenvolvido pela Fundação Cambirela de Meio Ambiente, já está na praça central da cidade. Conhecer as árvores, na linguagem mais popular, é o principal objetivo. O objetivo é que a população consiga ter acesso às informações das árvores e das espécies através de um leitor de QR Code. O ideal é que a gente atinja um levantamento de 100% das árvores públicas e que se crie um diagnóstico das áreas onde haja carência de árvores em áreas públicas e um diagnóstico das áreas onde a gente precisa de manutenção nas árvores já existentes. O projeto está apenas em fase de teste, mas muita gente, como você viu, já vem aprovando. Aqui no centro de Palhoça são apenas três árvores. E essas plaquinhas aqui, elas mostram como funciona. Eu vou explicar pra vocês aqui. Ali fala também na plaquinha, olha só, você aproxima a câmera do seu celular, no meu caso, aqui do QR Code. Ele direciona para a internet e fica bem fácil de saber as informações dessa árvore aqui, por exemplo. Essa árvore aqui, o nome dela é chuva de ouro. Daí você passa pro lado e aqui tem as identificações. Que família, os sinônimos, a origem. Essa árvore é brasileira. E foi fácil perceber o quanto o projeto agradou. Olha só o nome da árvore. Bata de vaca. Pata? Pata de vaca. Você não tinha ouvido falar dessa árvore? Eu já ouvi falar, mas não sabia que era essa, não. Nunca vi falar dessa árvore e eu nasci e me criei no interior. Sou nascido e criado no interior. Estou com 77 anos e nunca vi falar o nome dessa árvore. Ficus. Esse é o nome que eles inventam científico. O nome dela real mesmo não é isso aí. Esse é o nome real dela. Na verdade, é o nome popular, Ficus. E o científico é Ficus Benjamina. Até o momento, apenas três árvores do município receberam chip de identificação. Porém, o projeto pretende atingir todas as árvores da região. Uma experiência, um tempo de experiência de 20 ou 30 dias, para a gente avaliar se a população aceita, se a população começa a acessar o sistema. E aí sim a gente tentar adquirir o sistema através de licitação. Além da educação ambiental, a tecnologia de identificação de árvores também poderá ser utilizada para monitoramento de plantas. Atualmente a gente trabalha através da ouvidoria. Através do site da prefeitura são feitas as requisições da ouvidoria. O que vai mudar é que através do aplicativo a gente vai conseguir receber o chamado com a localização da árvore e com a espécie que precisa da manutenção. Então eu já sei que equipe deslocar para o local e qual tipo de equipamento eu vou precisar. O projeto está em fase de teste. A previsão é que seja concluído só em 2020. Esse pode ser o primeiro passo de um sonho ainda distante, onde a natureza ganha o devido valor.